Magno Manifesto, tenha um bom dia O sol raiou, mais que alegria, graças a Deus eu tô vivo, bom dia O sol raiou, mais que alegria, independente da situação Bom dia, o sol raiou, mais que alegria, graças a Deus eu tô vivo, bom dia O sol raiou, mais que alegria, independente da situação, bom dia Acordo cedo exposto, lavo meu rosto, começo a rimar Pensa mãe como a senhora está, lá fora escuta os pássaros cantar Quem dorme demais não vê a hora passar, mantendo a conduta Dia após dia na luta, com fé e coragem, Deus ajuda A vida é tão curta, devo apreciar, sorriso da criança que não para de brincar Simplicidade se encontra no falar, seito na calçada, procuro algo pra me ocupar Hoje é sábado, a luz do sol tá clareado, momentos difíceis ficaram no passado Olhe pro lado, ajude seu irmão, respeito, bondade, paz e mansidão Basta uma palavra, algo íntimo do coração, ame seu próximo, libere o perdão O sol raiou, mais que alegria, graças a Deus eu tô vivo, bom dia O sol raiou, mais que alegria, independente da situação, bom dia O sol raiou, mais que alegria, graças a Deus eu tô vivo, bom dia O sol raiou, mais que alegria, independente da situação, bom dia Sempre é bom distrair, saber com quem vai curtir O sol já raiou, ter risada sorri A vida é bela, com ela vem sua escolha Sigo meu ritmo, escrevo na folha No cara e coroa, não acredito em sorte Eu creio no Deus, com ele ninguém pode O ar que respiro, a natureza é linda Flores do campo, terra, fértil comida Devemos pensar, reagir, se esforçar, independente da situação Tem que lutar, embora a adversidade nos assola de verdade Carregue sempre em mãos, fé e coragem Pratique o IT, desenvolva e lide A videira e seus ramos, conhecido como vide Demonstro alegria, meu rap tem poesia Levanto da cama, desejo bom dia O sol raiou, mais que alegria, graças a Deus eu tô vivo, bom dia O sol raiou, mais que alegria, independente da situação, bom dia O sol raiou, mais que alegria, graças a Deus eu tô vivo, bom dia O sol raiou, mais que alegria, independente da situação, bom dia O sol raiou, mais que alegria, graças a Deus eu tô vivo, bom dia O sol raiou, mais que alegria, graças a Deus eu tô vivo, bom dia